Olá amigos do canal, hoje paramos para uma rápida visita na próxima praia do nosso roteiro, a Praia de Cima, bem encostadinha da Praia da Pinheira. O Parque Nacional da Serra do Tabuleiro guarda algumas das praias mais bonitas de Santa Catarina. O litoral do estado já costuma ser considerado o mais bonito do sul do Brasil como um todo. E fora das badaladas Florianópolis e Balneário Camboriú, existem muitas outras pérolas ainda a serem mais exploradas pelo turismo nacional. Entre elas estão as deliciosas Praia da Palhoça em Santa Catarina. A joia mais conhecida de Palhoça é a deslumbrante guarda do imbaú, verdadeiro paraíso natural com uma beleza quase incomparável. Mas não muito longe dali, a Praia de Cima reserva também uma bela paisagem em um ambiente menos rústico para quem quer curtir as férias por lá. Sendo como uma continuação da Praia da Pinheira, a Praia de Cima é considerada uma das mais bonitas da região, descortinando excelente vista para o farol dos naufragados em Florianópolis e das ilhas Três Irmãs. Com muita natureza ao seu redor, graças à mata atlântica nativa, a Praia de Cima é ideal para curtir as férias e descansar numa bela enseada de águas calmas, com a possibilidade de praticar esportes. A vizinhança é desenvolvida o suficiente para oferecer opções de hospedagem de gastronomia e de comércio em geral. A Praia de Cima é separada da pinheira apenas por um costão rochoso e é mais procurada pelos veranistas. Seu isolamento garante uma vista panorâmica ainda mais bela e a estrutura é boa para atender a todos. A pequena baía tem o mar bem limpo e atende também pelo nome de Praia das Cabras e Praia do Engenho. A pequena baía tem o mar bem limpo e atende também pelo nome de Praia do Engenho. A pequena baía tem o mar bem limpo e atende também pelo nome de Praia do Engenho. A pequena baía tem o mar bem limpo e atende também pelo nome de Praia do Engenho. Eu sou o Luiz Lunardelli. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou deste nosso trabalho, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para ser informado das nossas próximas produções. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri